Música Suculenta que mais parece uma rosa Acredite se quiser, não se trata de um origami, essa conhecida pela botânica como Genoiva delites Essa plantinha linda possui pétalas duras, curvas e em várias camadas que lhe conferem a aparência singular de uma rosa Na ativa das ilhas canárias, nos últimos tempos, essas espécies vêm sendo mais cultivadas devido a disponibilidade online de suas sementes A apreciação estética e praticidade no cultivo, de natureza suculenta, são capazes de reter água em climas quentes e em condições de solos áribos A suculenta Genoiva é uma planta que parece uma rosa verde Ela tem sua origem na ilha texta indi, ilhas canárias Cresce em formatos rosetas e rosas de 3 a 6 cm de diâmetro e até 20 cm de altura As folhas são espatuladas e abosadas de glavas, ou seja, dão a leve aparência de uma pétala de rosa As flores são agrupadas em influências pendoculares e medem de 10 a 25 cm e na sua maior poção são amarelas Sua taxa de crescimento é bastante lenta, o que mais é um motivo para aproveitá-la ao máximo A genoiva deve estar ao ar livre e semi-sombra ou dentro de casa, de preferência próximo às áreas iluminadas como janelas É sensível ao frio e a temperatura cai abaixo dos 0ºC, ela precisa fortemente de proteção Pode ser regada cerca de duas vezes por semana no verão e a cada 5 a 6 dias no resto do ano Os principais cuidados com essa espécie são No início da primavera deve-se utilizar fertilizantes para cactos Seguindo algumas indicações específicas, geralmente já indicada para qualquer outra espécie de suculenta Esta espécie tem uma multiplicação bem simples e padrão Multiplica-se nas áreas quentes, geralmente no verão, por estacas ou também por sementes Para além do encanto da beleza, esta plantinha também apresenta vários benefícios à saúde e ao ambiente Como quase todas as espécies de suculentas Elas podem, por exemplo, ajudar a purificar o ar em sua casa e trabalhar para reabastecê-la com o oxigênio fresco e limpo Reduzindo também a quantidade de compostos orgânicos violentáveis à saúde humana Isto é importante porque tais toxinas são prejudicais aos órgãos vitais do corpo humano Como o fígado e o coração, podendo ser também agentes cancerígenos É considerada uma espécie rara até meados do ano de 2020 Onde a sua disponibilidade passou a ser mais comum Devido a grandes criadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo e a nossa atual globalização Que permite a livre e rápida comércio de sementes Essa é a suculenta que se mais parece com uma rosa Espero que tenham gostado Calma, 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 ainda não acabou Por você ter assistido até o final Vou deixar aqui no link da descrição Um e-book gratuito para você 11 espécies para bombar seu jardim Que é um e-book gratuito para você Ou seja, um e-book gratuito para você O final do ano de 2020 É a 4h, que a gente tem um e-book gratuito para você Venha, por você ter assistido até o final do ano de 2020